Fala galera, beleza? Que é o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, Modo Carreira no Union Berlin, nosso terceiro episódio da série aqui, no Soccer Manager 2022, né? E rapidinho, antes de mostrar as coisas, eu quero falar aqui que eu já tô atualizando a zona do clube, beleza? Então aqui ó, como vocês podem ver, eu atualizei duas vezes já, oxe, travou aqui, mas beleza. E como vocês podem ver, eu nunca fiz esse formato aí, né? De colocar uma foto minha sem a webcam, mas é porque eu acabei de chegar de um negócio lá que eu tava fazendo de exercício físico, pá! Eu tô suando horrores aqui, não deu tempo nem de tomar banho, no meio desse vídeo eu ainda vou, mas né? Não dá. Então não vou mostrar minha cara aqui de suado pra vocês, né? Senão não ia ser legal não, mas enfim, né? Então, a gente já tá no dia do jogo aqui na Europa League, contra o NK Ozziek, que é esse time da Croácia, se não me engano, pelas eliminatórias na Europa League. E eu quero mostrar o calendário aqui pra vocês, beleza? Parece que eu falei calendário de novo, igual no episódio do Barcelona. Mas galera, então a gente vai fazer o jogo contra o Ozziek aqui. Ah, a gente já jogou contra eles, não lembrava não. Foi 3x0. Dois do Gianni e um do Becker. Então, aqui ó, contra eles, daí contra o Borussia Mönchengladbach, Augsburg, Stuttgart, Hoffenheim e RB Leipzig. E eu creio que no meio disso a gente vai ter alguns jogos da Europa League se a gente classificar, né? Que o jogo é agora, já vou até continuar ali, ó. Já tá aqui, ó. Então vai ser essa escalação, time titular mesmo. Então, bora lá contra o Ozziek no Grand Sikvirt. Estádio deles aí, né? Então, bora lá, rapaziada. Opa, galera. Boa isso aí, hein? Metemos 4x2 fora de casa no Ozziek. Aqui, né? Um gol do... Outro gol do Aone. Eu não sei pronunciar o nome desse cara, não, mas... Enfim. Aone aos 38. Daí o... Clem... Nossa senhora. Clemsler... Clemsler, sei lá o nome do cara. Aos 60, empatou pra eles, né? Mas mesmo assim, acho que já tava decidido, né? 4x1. 4x2 daí, né? Não, 4x1. Não, né? Tava 4x1. Daí o... Daí ele fez outro gol, né? O Aone. Né? Aos 69 aí. Daí eu tinha colocado o Haraguchi no lugar do Becker. No intervalo. E ele meteu dois gols em quatro minutos. 4x1. Daí o Lovrit fez aos 91 pra ele, descontando aí, né? Então, galera, 7x2 no agregado, hein? Que isso. Mas, enfim. Bora lá, então, pro jogo aqui. Contra o Borussia Mönchengladbach. O time tá... Tá interessante assim. Eu quero muito vender esse Volk Summer. Ah, não dá. Mas, enfim. Eu quero vender muito o cara aqui da... Que tá... Ah, não tinha visto esse cara aqui. Esse... O que eu jogue aqui, né? Então, vou colocar esse cara aqui. Sei lá. Bora lá, então. Lá no Borussia Park, né? No estádio deles aí. Então, tomara que a gente consiga pelo menos um empatezinho e tal. Vou ver. Ah, não, galera. Ah, não. Isso foi muita sacanagem. A gente dominou o jogo todo. 57% de passe de bola pra gente. 13 finalizações. A gente teve mais passe de bola, mais escanteio, mais... Menos finalização no alvo, mas... Pô... Nossos jogadores também aqui, ó... A gente jogou muito melhor do que eles. Olha isso. Mas... A gente ainda assim conseguiu perder com o gol no último lance. E o melhor do jogo foi o goleiro deles de 33 anos e 64 de over. Ah, velho. Isso aí foi sacanagem, hein? E aqui, ó... Próximo jogo contra o... Augsburg na WWK Arena. Não, não sei. O time esse daqui, ó... Eu acho que eu vou colocar esse Grielcman aqui. No lugar do Occipica. Ah, não. Ostunale... Vou colocar quem? Vou colocar esse Morwald aqui, sei lá. Oxi! Agora que eu vi que tinha... Mas, enfim... Bora avançar aqui. 92 química de equipe, tá bom, hein? Então, bora lá. Encontrou o Augsburg na WWK Arena. Bora lá. Beleza, galera. Fim de jogo. Augsburg 0, Union Berlin 1. Com o gol do Geraldo Becker aos 33. E... A gente... De novo, fez um ótimo jogo, né? Não precisou nem de substituição no segundo tempo, né? Então, boa demais. Mas é isso aí. Tem que jogar assim até o final da temporada, hein? Galera, esse aí é o nosso grupo na Europa League, né? A gente se classificou aí. Então, o nosso grupo aqui é o grupo H com Slavia Praga, PSV, a gente e o Olympique de Lyon. O Lyon aí, no caso, né? Então, um grupo bem tenso, mas... Se a gente continuar nesse ritmo aí, acho que a gente tem chance até de classificar. Enfim, não vamos botar só... Galera, esqueci de mostrar, mas o próximo jogo é aqui, ó. Contra o Stuttgart. Lá no Altefor Sereen, o nosso estádio aí. Então, eu acho que a gente tem chance, cara. A gente tem chance. Então, bora lá pra partida, hein? Eu tenho 4, o cara é 75. Então, o melhor jogador da partida tá no nosso time, né? Ah, não. Não, 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 não. Isso aí foi... Isso sim, foi sacanagem. Até com tosse aqui. Tá maluco, velho. 4 escanteios contra 0 pra eles. 2 cartões amarelos pra eles. E a gente teve 15 finalizações no alvo, 52% de passe-bola, 4 finalizações no alvo. Então, olha, eu falei 15 finalizações no alvo, não. 15 finalizações fora, né? Mas, daí, do nada, eles na primeira finalização empataram, tá? Gol do Dianne. Ali, eles empataram com o Di Davi. Daí, do nada, com uma finalização eles empatam. E, do nada, eles começam a dominar o jogo. Do nada, eles começam a dominar. Ah, pelo amor de Deus, vai, né? Ah, galera, eu tava gravando aqui normal, tranquilo. Só que, obviamente, com a porcaria do meu gravador, que é ruim, eu, do nada, as gravações pararam. Tipo, foram excluídas, assim. Então, eu quero mostrar aqui os outros jogos que a gente fez, tá? Mas, então, o jogo aqui contra o Leon foi 2 a 1 pra gente. Encontra o Leon em casa. Então, assim, foi muito bom a gente ter vencido. Porque, olha, a gente dominou o jogo, mesmo assim, em todos os jogos a gente tá dominando. Os gols aí foram do Geraldo Becker pra gente. Tá fazendo bastante gol agora, até. Aos 18, e daí o Dembélé aos 23, empatou pra eles. Daí, o Becker de novo aos 91, aos 46, segundo o tempo. Tem uma diferencinha aí, pá, mas foi por aí, né? No finalzinho, ele fez o gol. Então, é isso aí, galera. É isso que eu quero ver do time. Daí, o jogo contra o Hoffenheim acabou 4 a 1 pra gente. A gente jogou muito. Pra variar, 64% de posse de bola. Então, os gols foram do Arwoni aos 13 e aos 67. Daí, o Becker fez outro gol aos 57. E o Kedira fez o gol, foi antes. Tava 4 a 0. Daí, o Sebastian Ludi aos 91 diminuiu pros caras, né? Então, a gente jogou muito aí. Outro jogo bem difícil, né? Em casa aí e tal. Então, a gente tem que dar uma resposta aí. Mas, não, pera, 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 pera. Vou colocar o Onish aqui, do Central Onish, que ele tá jogando melhor assim. No intervalo, eu sempre deixo assim, porque, às vezes, o Gianni não tá jogando tão bem assim ali. Mas, enfim, bora lá. Galera, pra variar, o gravador não funcionou mais uma vez. Então, eu só vou deixar o resultado final aí na tela, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aqui de mais um episódio, né? No União Berlim. Então, no próximo episódio, a gente vai fazer vários jogos aí na... Nas competições nacionais aí, né? Principalmente aí na Europa League, que a gente tá... Que a gente tá indo melhor do que eu imaginei, pra falar a minha verdade. Né? Então, esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui. E falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend